Ok, então podes recolher o mapa, dobra e podes mostrar. E faz o gesto ou finaliza já? Finaliza já, abres. Fechado e chaves? Exato, sim. Posso? Sim, podes. É a chave do seu corte. Muito obrigado. Aqui é para cada cidade. Nós estamos aqui no centro histórico. Este é o centro preto. Se tem algum interesse e mais potencialmente simples. Aqui também o cartão. Aqui o braço de Gidalgo. Se esteja muito bem-vindo a época. Obrigado. Obrigado.